Meu nome é Maria Alice, tenho 23 anos e sou de Biporã, Paraná. Sou cantora de baile, a minha família tem uma banda, então meu pai é cantor e comunicador, meu irmão é tecladista e cantor, minha irmã também canta, eu canto, minha mãe administra a bagunça toda. Ah, é? Então é a família do Reni! Tô aqui esperando que eu vá aprender muito, conhecer muita gente boa, vai vir muita coisa boa a partir daqui. Hoje dia, ouvi a sua avó lhe falar, que o mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. Oh, Manuel, foi pro céu, à espera de viver ao lado seu, por toda a minha vida. Totalmente carismática, comunicativa, mudou toda a melodia de Manuel, mostra que a pessoa sabe os caminhos. Deixa eu te falar um negócio, cara, você tem uma das coisas mais importantes para o artista que é essa postura que você tem, cara. De chegar e entrar numa, e se relacionar com quatro pessoas que, teoricamente, você ficaria tensa, e você não tá nem ligando o CEA. Sabe o que eu gostei? A gente vê que a pessoa tá bem, se ela tá em harmonia com ela mesma. E tá, o seu tênis, com a sua calça, com a sua blusa, com o seu brinco, com o seu olho, com o seu cabelo. Parabéns. Beleza? Yes, baby, you go to São Paulo! Sim! Obrigada. Super sim! Bom, eu como nunca me imaginei de brinco, vou querer também, vou te dar um sim. Parabéns, tem quatro sims, foi pra São Paulo. Obrigada. Primeira candidata, por favor. Só se Deus quiser, um dia eu viro semente, e quando a chuva molhar um jardim, ah, eu fico contente. E na primavera, vou brotar da terra, tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Bailar comigo, oh, como se bailar na tribo, meu bem. A gente não pôde ensaia muito, porque ontem a agnes não tava muito legal, mas o entrosamento tá legal, assim, o nervosismo não atrapalhar muito, eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho. Sei que um dia você vai estar aqui, num sonho lindo, num sonho lindo, num sonho lindo, nos seus braços é onde eu quero estar. Só o cantar. Muitas vezes me emociono, por outras, eu acho que canta corretamente. Foi o que vocês fizeram aí, cantaram corretamente. Só que além disso, nos emocionaram. O que vocês apresentaram em grupo, pra mim, hoje, aqui, foi o melhor grupo que se apresentou. Então eu vou deixar o trio com super parabéns, sejam bem-vindos na próxima fase. Melhor coisa, o Bic, foi o melhor, poxa. Mas eu acredito, velho. Dessa vez a gente tava preocupado e tenso, porque a gente não tava 100%, assim, a gente tava confiante, porque a gente, as nossas vozes casam bem, e a gente vai muito no feeling, assim. Ele entra, ou entra, e a gente casa bem legal, assim, e, meu, isso rolou muito, muito bem hoje. Foi muito legal. Graças a Deus, foi ótimo. Tô segura com a minha música, a música é muito legal, tô super empolgada. Se eu conseguir fazer agora o que eu fiz no ensaio, pra mim, já tá de bom tamanho. Tá horrível, tu sai da janela, que as moças desse lugar, nem se demora tão zela, nem se destina a casa. Nem se demora tão zela, nem se destina a casa. Eu, o vento soprou, eu, cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio. Obrigada. O sétimo finalista é... Maria Alice! Maria Alice! Tô com 24 anos, tenho já 10 anos aí de carreira, sou bem moleca, assim. Gosto de botar minha cara no tudo que eu faço. Gosto de fazer meus brincos, se eu sair sem brinco, ninguém me conhece mais. Eu tô com uma garra muito grande, assim, eu acredito que vai dar certo. Quero fazer show, 27 shows no mês, quero trabalhar pra guru. Pra dar na luz o amor, céu azul, eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele está. E gente pra ver e viajar, no seu mar de raio. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele está. E gente pra ver e viajar, no seu mar de raio. Eu quero ver o pôr do sol. Às vezes a gente tem a impressão que o que faz barulho, o que mexe, o que tem movimento, vai tomar as pessoas de assalto. E nem sempre é assim. De qualquer maneira, foi bacana. Cadê os aplausos pra essa cantora maravilhosa? Tia, mamãe! Eu escolhi essa música porque ela tem uma história bem legal, assim, sabe? Na época da Jovem Guarda, ela é uma resposta a uma outra música. É uma levada bem gostosa, animadinha também, assim, vai dar pra brincar legal. A garota tá com firme que o Alberto falou Por isso eu sou um amor Se tenho mil razões pra ser assim A minha ensaia fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou a garota tá com firme que o Alberto falou Incrível, Maria Alice, como você incorporou a coisa da Jovem Guarda, a coisa da cor A tua comunicação com a plateia, com o palco, conosco, com as câmeras, enfim Eu adorei, Maria Alice E aproveitei o tema pra pôr uma carga mais dramática, assim, na música Também é do meu ídolo, deu? Vou aproveitar o ensejo Meu bem querer, meu encanto Tô sofrendo tanto amor E o que é sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer De amor O repertório É o grande ídolo pra estar de mão dada com você No seu caso, com a sua interpretação Ele te abraçou Quando foi dado o tema sertanejo Eu fiquei super feliz, porque eu conhecia bastante coisa Eu quero passar essa coisa gostosa pro público também Alegria, assim, de estar apaixonado Maria Alice canta Chovendo estrelas Eu só sei te amar Está chovendo estrelas Defensade de paixão Iluminando O meu coração Está chovendo estrelas Toda de amor em mim Maria Alice É sempre bacana te ver no palco Porque você não tem medo Que ele te morda, né? Você está toda feliz Toda solta E isso é muito bacana Você é doce Encha o meu suco de açúcar Pode deixar, Marta Obrigada Eu também sei ser séria Eu também sei ser romântica Linda a música que ela escolheu Vou tentar não errar na dosagem do açúcar também Pra não ficar melada Maria Alice canta Sem ar Sucesso de 2008 Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Contemplando as estrelas Minha solidão A perto, a ponte, o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar É fundamental, é crucial É de fato o que vem da alma E quando a gente comenta Que você deve explorar Esse teu lado romântico Esse teu lado amor Esse teu lado emoção É porque essa é uma verdade gigante Que parte do teu peito E bate o fundo no da gente Você hoje Me deixou sem ar E essa cantora Incrível Com uma voz Maravilhosa Marcou a história do programa Eu assisti a temporada de 2009 Inteira Isso me incentivou muito Sabe? De ver o Diego De ver o Saulo E ver o trabalho deles E o crescimento deles Ao longo do programa Representa uma Plataforma de lançamento Para eu alçar voo Vai vir muito mais voo A partir daqui e黑 Ver o EU Obrigado.